Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pois estamos em clima de Copa do Mundo 2022! Pra quem ainda não sabe e tá pensando o que que essa doida está fazendo de camiseta do Brasil, fazendo vídeo de Copa do Mundo, se o canal dela só tem comida! Pois então, estamos com um novo quadro, acompanhando a Copa do Mundo, em que eu provo e comparo as comidas dos países que jogam hoje! Portanto, nesta quarta-feira em que jogam os grupos C e D, eu vou provar e comparar as comidas da Arábia Saudita, que joga contra o México! Mas antes de provar e comparar as comidas, eu trago algumas informações sobre as comidas típicas de cada país! Começando pela Arábia Saudita, que tem como uma de suas comidas típicas as esfirras, tanto fechadas quanto abertas! Também tem o falafel, que eu particularmente amo! Que nada mais é do que um bolinho de grão de bico! Tem também o tabule, que é uma tradicionalíssima salada árabe! Na parte das sobremesas, temos o doce de semolina, feito à base de semolina, com açúcar, água e manteiga! Agora vamos para as comidas típicas do México! Começando com as tortilhas, que é uma espécie de panqueca feita de milho ou trigo! Tem o burrito, que é preparado com a massa de tortilha, é servido enroladinho e os recheios variam bastante! Temos também os tacos, que é preparado com uma tortilha à base de milho e normalmente é recheado com carne, alface, tem muita coisa! Não podemos esquecer dos nachos, que são super crocantes e uma delícia! E na parte dos doces, temos o bunuelo, que é um donut de noz, pecã e canela! E nachos doces, que eu nem sabia que existia! Dadas essas informações maravilhosas, eu mesma já fiz os meus pedidos e os motoboys já estão a caminho! Enquanto a gente aguarda ansiosamente pelas comedinhas desses dois países, que disputarão hoje às 4 horas da tarde, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso! Tchan tchararão! Eles acabaram de chegar! Para a Arábia Saudita, eu pedi um tabule, um bolo de semolina e um ninho de amêndoas! Representando a comida mexicana, eu pedi um burrito e nachos doces! Gente, eu nem sabia que isso existia e eu tô doida pra provar! Então vamos ao que interessa! A Arábia Saudita disputando a Copa do Mundo contra o México! No nosso caso, é uma Copa do Mundo gastronômica, pois estou aqui para provar e comparar as comidas destes dois países! Vou começar pela Arábia Saudita! Vou falar pra vocês que eu nunca comi tabule! Eu sei que é uma coisa que tem bastante aqui no Brasil, mas eu nunca comi porque eu não sou fã de nada que tem aqui! Mas eu pedi pra provar! Deixa eu mostrar pra vocês! Ele é bem gachonics, bem bonito! Come assim, assim... É? É? Gente, não é que é bom? Eu não gosto nem de tomate, nem de cebola, nem de salsinha! Tem tudo aqui e eu gostei! Hum! Não sei se tem um tempero diferente... Nossa, eu gostei demais! Caraca, golaço pra Arábia Saudita sem eu nem saber! Chocada! Chocada porque realmente eu achei que eu ia odiar! Ia ter que passar vergonha aqui com vocês! Mas é sobre isso nessa vida, né? Vivendo e aprendendo agora eu estou sabendo que eu gosto de tabule! E que na realidade eu nem odeio essas coisas tanto assim! Porque se eu odiasse muito, eu não ia gostar! Então eu realmente gostei! Agora, vamos para a parte doce! Temos aqui um golaço para Arábia Saudita! E vamos provar esse bolo de semolina! Gente, é duro! Eu achei que ele era fofinho! Chocada! Ele é duro que nem uma cocada! Olha! Ele é durão! Meu Deus! Ok, vamos lá! Hum! 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 Diferente! Estou pensando aqui... Ele é diferente de tudo que eu já comi na minha vida, eu acho! Não tem um gosto conhecido, assim, com nada que eu já tenha provado! Ele é bem saboroso! Eu não diria um golaço! Mas fez um golzinho ali! Um gol mais fácil, assim, sabe? Sem muita dificuldade! Esse aqui fez um golaço e esse aqui foi um gol! Então temos dois pontos para Arábia Saudita! E esse linho aqui, eu vou confessar para vocês que eu já provei e eu pedi ele porque eu realmente sou fã! Eu gosto muito! Hum! Hum! Nossa! Olha isso aqui! Que delícia! Tem esses fios que são super crocantes! Essa massinha e amêndoas no meio com tipo um caramelo! Juro! Esse sim é o golaço dos golaços, tá? Nossa, maravilhoso! Muito, muito, muito bom! Super crocante! Super docinho! Do jeitinho que eu amo! Juro! Amei! Demais! Agora a Arábia Saudita vai para a lateral de campo e toma o centro a equipe do México com burrito e nachos doce! Nunca imaginei isso na minha vida, mas vamos lá! Gente, meti o dedo aqui no meio do burrito, do burrito! Ele entrou, literalmente! Achei que fosse crocante, é mole! Olha, uma massinha molenga! Vou provar aqui! Não, vou cortar para mostrar para vocês antes! Primeiro vocês, depois eu! Olha! Uma salada! É uma massa com alface, uma carne, meio que um molho! Enfim! Uma mistureba aqui dentro! E essa massa, ela tá tão fofinha! Tá tão macia! Hum! Hum! Caraca! Nossa, muito bom! Muito apimentado! Que eu gosto muito! Hum! Adorei! Adorei! Golaçaço! Muitos gols aqui! Realmente, me surpreendeu demais! Muito bom! Super apimentadinho! Assim, super saboroso! Sabe? Tempero gostoso! Top! Top! Viu, México? Tá de parabéns! Então, temos aqui, né? Três a um! No caso, hoje, o México acabou ficando sem um jogador! E tivemos três jogadores aqui e dois aqui! Mas tudo bem! O importante é provar e comparar! Não é, de fato, o placar! Agora, vou provar os nachos doces! Gente, eu não sabia nem que isso existia! Eu achei interessantíssimo! Porque ele é no formato de um nacho! Provavelmente, seja uma massa mais doce! Tem açúcar em cima! E vem com o quê? Doce de leite! Então, realmente, não tem como ser ruim, né? Hum! Hum! Nossa! Hum! É muito crocante! Tem açúcar e canela! Nossa, e com esse doce de leite, assim... Meu Deus! Juro pra vocês! É simplesmente perfeito! Parece uma massinha de pastel! Só que com açúcar e canela em cima! Nossa, é muito bom! Hum! Muito bom! Que maravilhoso! Enfim, meus amores! Neste jogaço de hoje! Todos os jogadores fizeram pontos! Tivemos três pontos para a Arábia Saudita! Dois pontos para o México! Porém, ali não foi justo, né? Mas assim, todos os pratos muito saborosos! Que vídeo saboroso! Realmente amei demais! E agora eu quero saber a opinião de você aí de casa! Qual o placar do jogo de hoje? Deixa aqui! Quem acertar, eu vou responder o comentário! Fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau!